Oração do Raio Azul Amada Presença Divina, eu sou. Hoje, unímonos em profunda reverência e gratidão, reconhecendo a poderosa atuação do Raio Azul, do amado Mestre El Morya e Mestra Miriam. Com humildade, envolvemos a nós mesmos, o planeta Terra e toda a humanidade com a chama da vontade, da força e do propósito divino. Neste momento sagrado, também acolhemos a poderosa atuação de Arcanjo Miguel e Fé, juntamente com os anjos da primeira esfera, que a chama azul da vontade, da força e do propósito divino nos envolva, iluminando este lugar e a cada um de nós. Reconhecemos a presença dos Elohims Hércules e Amazon, os guardiões do primeiro raio, tudo o que é e tudo o que existe, que a chama azul da vontade, da força e do propósito divino nos envolva, sintetizando nossos seres totais neste momento sagrado. Nós declaramos com convicção, eu sou, eu sou, eu sou ômega. Reconhecemos a presença acrística solar como a síntese de nossa presença na Terra e a presença divino, eu sou, como síntese de nossa presença nos reinos ascensionados de luz. Somos o ser de fogo branco, a síntese de nossa presença nos reinos cósmicos de alfa. manifestando todos os níveis de nosso ser divino e completo. Aceitamos o chamado de reconhecer que eu sou aqui, eu sou ali, em todas as partes e nos comprometemos a servir à luz e a sermos instrumentos da Tua vontade e amor neste mundo. Que a Tua graça e luz guiem nossos caminhos, capacitando-nos a viver com propósito e harmonia. que esta oração seja uma benção para todos os seres e para o nosso amado planeta Terra. E assim é. Está feito, amado eu sou. Muito bem. Obrigado. Obrigado.